Estão pegando bravo, assegurando o Objetivo Alpha. Estamos perdendo bravo, estamos perdendo Charlie. Estamos capturando bravo, sem abastecer online. Coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que é tudo errado! Estão pegando bravo! Caralho, eles bateram filha da puta! Só que eles não caralho! Capturando bravo! Estão controlando Charlie! Um inimigo capturando Charlie! Estão perdendo Charlie! Não me deu! Destacarias! Tamp alcoholic passscap. Estão prescalone! Destacarias! P decretoário! Estã brigando! Destacenando Charlie! Destacenando Charlie! Estão assistindo früher! Estão seguido! Estão seeinho nouvelles! dispense! Deluce! Estão jogando Mark Rouxов! Descubrindo Assozador Trocando o peito! Trocando o peito! Sente nela mobilizada! Sente nela aliada mobilizada! Ah, não vai vir em mim! Ah! Granada!